Começou! É hora de comprar barato de verdade no feirão de pisos do Grupo Verdes Mares, aqui na Avenida Orlando Oliveira Pires, no número 837, no centro de Jacobina. Dal Verdes Mares, para quem está pensando em construir ou reformar, teremos um mês de muita promoção. Muito bem! Esse mês de abril é o mês do feirão do piso Verdes Mares, que já é um sucesso, já há 10 anos que seguimos que nós fazemos aqui em Jacobina, em Capim Grosso e Senhor do Bonfim. Então o cliente da Vez Mares, nesse mês de abril, compra pisos, porcelanato e argamassa com preço de fábrica. Então não perca tempo, vem pra cá! Dal, destaca as principais marcas de piso, revestimentos e porcelanatos oferecidos nesta mega promoção e a qualidade destes produtos. Muito bem! A Vez Mares só trabalha com porcelanatos e pisos tipo A, não fazemos promoção de pisos tipo C, pisos infusados, não. A gente trabalha com produtos de qualidade, as marcas Isenor, Tecnogreze, marca Delta, Quasolite e a Gaudi também, que é uma grande novidade este ano, que é o porcelanato, os grandes formatos, 1,20 por 1,20, a partir de R$ 79,00. Então a Vez Mares é pioneira nesses produtos, então o cliente e amigo da Vez Mares pode vir que você vai comprar completo de fábrica esses pisos. Vale lembrar que a promoção também ocorre nas lojas de Capim Grosso e Senhor do Bonfim. Aproveite e reforce o convite e o endereço aqui em Jacobina. Muito bem! Essa promoção do Fernando Pires está acontecendo simultaneamente em Jacobina, em Capim Grosso e em Bonfim. E aqui em Jacobina fica na Avenida Orlando de Órberes Pires. E a gente, a Vez Mares, entrega gratuitamente no raio de 100 km. Então você, que está assistindo a Augusto, a gente tem muita audiência, pode vir que a Vez Mares entrega em sua casa gratuitamente. É como eu sempre falo, Grupo Vez Mares, o Gasseta da Economia. Com as imagens de Luiz de Jesus, Felipe Marques para a TV Augusto Urgente. Com as imagens de Luiz de Jesus. Com as imagens de Luiz de Jesus.